Olá pessoal, estamos na 4ª edição Unidos por Rio, claro que está maravilhoso. Estou aqui ao lado do presbítero Julimar, ele que dirige a congregação do Bom Retiro e do Novo Vezel. Presbítero, quero saber o que o senhor está achando dessa festa maravilhosa. Olha, para mim é até um aprendizado, é uma festividade muito boa, um evento ótimo, até para a divulgação da igreja e um trabalho social que vem trabalhando dentro de Rio Claro e que devemos continuar, muito bom mesmo esse trabalho. Já é a 4ª edição e fazendo aqui neste bairro, como está sendo para você receber aqui Unidos por Rio Claro neste bairro? Para mim, como eu já disse, é até uma experiência nova, mas é muito bom receber aqui, para nós aqui está sendo muito bom, até porque a gente divulga o nosso trabalho e aqui é até uma questão de um evangelismo, acredito até dessa forma, para a gente trabalhar no bairro. Está certo, então. Muito obrigada e Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a equipe. Amém.